Estamos gravando, né? Então, a nossa aula de hoje é continuação da aula passada sobre arte egípcia, tá? Vocês viram que nós temos matemática aqui atrás, né? Na verdade, é para a gente relembrar sobre a arquitetura da arte egípcia. A arquitetura da arte egípcia, as mais importantes foram as pirâmides de base quadrada e as mastabas, que era igual a uma pirâmide, só que sem a pontinha, tá vendo? Só que é claro, as mastabas eram bem mais baixas, bem menores, as pirâmides eram altas, bem pontiagudas, por quê? Porque eles queriam, eles falavam que o formato de pirâmide estava inclinado para o céu e para os deuses, estavam mais próximos dos deuses. Lembra que eu falei na outra aula, toda arte egípcia tem a ver com a religiosidade, né? Tem a ver com a religião, com o que eles acreditavam? Eles acreditavam em vários deuses, a mitologia egípcia é muito legal de vocês pesquisarem, vocês estudarem os deuses egípcios, as histórias dos deuses egípcios, assim como a mitologia grega, né? A mitologia grega é mais conhecida, é claro, né? Tem os deuses gregos, que vários deles vocês conhecem, mas tem também a mitologia egípcia, que é bem interessante também, tá? E a maioria dos deuses egípcios, eles tinham metade do corpo humano, a parte do corpo humano e a cabeça de animal, né? Então sempre tinha assim, lógico que tinha alguns que tinham o rosto humano também, Mas na maioria deles eles tinham essa forma que misturavam o ser humano e o animal, tá? Nós falamos então sobre a arquitetura egípcia na última aula, né? Falamos que as pirâmides e as mastabas são construções funerárias, ou seja, era onde eram colocados os corpos, eram os tubos, tá? Agora, a parte de escultura, de pintura, ficou para a gente ver hoje. Antes de ver essa parte, eu quero dar uma dica para vocês, tá? A respeito de um documentário, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem assistir depois. O documentário é este aqui, ó. Ah, peraí que eu esqueci de compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar. Aí. O documentário é este aqui, ó. A Maldição de Tutankamon. Tutankamon foi um faraó. E a tumba do Tutankamon, ela ficou, né, a pirâmide, né, onde tinha a tumba do Tutankamon, ela ficou coberta, né? Ela ficou enterrada pelas areias do deserto durante mais ou menos aí uns 3 mil anos. E eles conseguiram descobrir essa pirâmide só na década de 20. E para a alegria deles, tudo que tinha lá dentro era de ouro. Eles se espantaram quando encontraram essa tumba bem conservada, né? Ninguém tinha invadido, por quê? Porque na época dos povos bárbaros, muitas tumbas foram invadidas. E muitas múmias foram estragadas para roubar, para saquear. E aí eles pegavam o ouro, pegavam as pedras preciosas e tudo mais. Tutankamon, como eles não encontraram naquela época, ficou ali perdida. E tinha escrito que tinha tido um faraó que tinha morrido muito jovem e tal. E aí as pessoas ficavam procurando essa tumba. Onde será que era essa tumba? Até que encontraram na década de 20. Só que quase todo mundo que entrou na tumba morreu. Então, por isso que eles falavam da maldição de Tutankamon. Não vou falar tudo não, né? Porque senão fica dando spoiler aí, que nem quando é de filme. Então, se vocês tiverem aí um tempinho, assistam, né? Porque mostra certinho como era essa tumba. Mostra fotografias e vídeos reais de quando eles descobriram a tumba. E aí, depois, na nossa próxima aula, eu falo mais um pouquinho sobre a maldição. Não vou falar hoje para vocês poderem assistir. É no YouTube, tá vendo? Todo mundo pode acessar. É do Discovery Channel, tá? Aí tem 41 minutos. É um documentário. Pode falar. Compartilha o link no grupo, por favor. Sim. Vou pegar aqui o link. Ela é bem misteriosa, tá? Só que eu não vou... Eu não vou explicar agora, não. Ela é bem misteriosa. Talvez vocês não vão entender, assim, muito bem, né? De primeira. Mas eu não vou explicar hoje. Vou deixar para explicar na nossa próxima aula. Porque aí eu quero que vocês assistam. E aí, depois, eu explico. Para não falar antes da hora. Senão, perde a graça. Tá bom? Parece até de terror. Sabe aquelas séries de serial killer, assim? Alguma coisa assim? Mas não é, viu, gente? De terror. Não precisa ter medo de assistir. Tá? Depois, a pessoa vai explicando. Só que é documentário. É como se fosse, assim, entrevistas, né? Vai falando. É um filme mesmo. Só que tem as filmagens. É legal assistir porque tem. Mostra como era a tumba por dentro. Mostra as peças de ouro que tiraram lá de dentro, que estão no Museu do Caio. Mostra as partes das pessoas trabalhando, tirando as coisas de lá. Real, a filmagem real. E as pessoas realmente morreram. Quem entrou lá realmente morreu. Foi verdade isso. Então, aí vocês vão entender o porquê assistindo. Tá bom? Por isso que chama a maldição de Tutankamon. Porque tinha realmente uma maldição escrita em hierógrafo. Lembra que nós vimos na última aula os hierógrafos, que era a escrita sagrada dos egípcios? Então, tinha a maldição escrita em hierógrafos. Bom, agora nós vamos continuar. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre escultura. Nós vimos sobre arquitetura. Hoje nós vamos falar sobre escultura egípcia. E se der tempo, que eu espero que dê, nós vamos falar de pintura egípcia também. Tá bom? Então, olha só. Parte de escultura. Como eram as esculturas egípcias? Sempre de frente, sem sinal de emoção. Lembra das gregas? Que as gregas eram todas assim, dramáticas, o corpo em movimento e tudo? As egípcias não. As egípcias eram sempre paradinho, de frente e sério. Altivo, tinha que ser altivo, tinha que ser pra frente. Aqui, olha lá. É o príncipe, Hanot e a princesa aqui do lado. Tá vendo? Bem sério. Agora, prestem bastante atenção, porque existiam regras, existiam leis na época do Egito Antigo. Existia uma lei chamada Lei da Frontalidade. Lei da Frontalidade. Então, o artista, na época do Egito Antigo, ele não podia fazer do jeito que ele queria. Ele tinha regras, ele tinha leis pra seguir. Uma das leis da frontalidade pra escultura era, se a escultura tivesse sentada, olha bem nessa imagem aqui. Se a escultura tivesse sentada, ela sempre tinha que estar com os braços, retinha e com os braços em cima das coxas. Tá vendo? Igual tá aqui. Então, não era o artista fazer do jeito que ele queria. Ele tinha que fazer desse jeito. Porque era a lei, sempre sério, bem reto, a coluna bem reta. E, se tivesse sentado, as mãos tinham que sempre estar em cima das coxas, assim. Tá vendo? Então, essa era a lei. Agora, se fosse só o busto, como aqui, aqui não tá sentado, aqui é como se fosse o busto. Aí, a mão podia estar, assim, no peito, ou então ele podia estar com as mãos, assim, cruzadas. Mas aí, se fosse só o busto. Se fosse o corpo todo sentado, era obrigado colocar as mãos, assim, na coxa. Então, tinha essas leis. Como achavam que a escultura deveria durar para a eternidade, os escultores egípcios utilizavam materiais como o diorito e o granito. Que eram pedras que duram bastante. Portanto, que olha lá. Mesmo que o templo já estava em ruínas, a escultura tá inteirinha. Por quê? Porque ela era feita de granito. Tá? Material resistente de frente e colocada dentro da pirâmide. Essa daqui, ó, foi encontrada dentro da pirâmide de Tutankamon. Bem, essa não está com as mãos na coxa porque não está sentada, né? Se estivesse sentada, tinha que ser com as mãos na coxa. Aí, olha lá. Outro detalhe importante. Olha só. Se fosse em pé, também tinha regras. Olhem bem nessa aqui do meio. Tá vendo? Se fosse em pé, se fosse em pé, era obrigado ser reto, com os braços para baixo e uma perna para frente. Então, também tinha essa regra. Se fosse sentado com as mãos na coxa e se fosse em pé, retinho, olhando para frente, com uma perna para frente. Olha lá, igual está aqui. Igual está aqui nessa escultura aqui. Pode reparar que as mulheres também têm uma perna para frente, ó. Essa deusa aqui está com essa perninha para frente e essa com essa para frente. Então, sempre tinha que ter uma perna para frente. Agora, quando era busto, já era diferente, mas também era sério. Nunca tinha expressão facial. Sempre sério, sempre altivo. Olha esse busto da Nefertiti, né? E aqui, triada de Miquelius. Todos eles ficam, a maioria deles fica no Museu do Cairo, lá no Egito, né? E esse aqui é o Museu Egípcio de Belim, está a Nefertiti, o busto da Nefertiti. Agora, olha só. As esculturas também, elas eram colocadas na frente, fixadas na frente dos templos. E aí, se elas fossem na frente dos templos, elas eram feitas bem grandes. Outro tipo de escultura interessante da época do Egito. Os sarcófagos. Sarcófagos também eram esculturas. Olha esse, que é o do Tutankamon. Lembra que eu falei que acharam tudo de ouro lá no Tutankamon? Esse sarcófago, que é o caixão, nada mais é do que um caixão. O sarcófago. Esse sarcófago do Tutankamon é feito em ouro maciço, ficava guardado dentro de quatro altos de madeira. O faraó morreu aos 19 anos, então o Tutankamon morreu muito novo. E olha só mais um detalhe. Quando eles abriram esse sarcófago, ainda tinha uma máscara mortuária, igualzinho a esse daqui da frente do sarcófago, na frente da múmia. Ainda tinha outra máscara de ouro. Então, também era uma escultura, tá vendo? Uma escultura a partir do sarcófago também. Aí agora, então, vamos terminar de falar. Peraí que tem gente querendo entrar na água. Então, vamos só terminar de falar rapidinho sobre as esculturas. Então, as esculturas podiam ser bustos, podiam ser grandes na frente do templo. Podiam ser bustos, como esse, como aqueles primeiros. Ou podiam ser pessoas em pé, seguindo a regra da lei da frontalidade, com a perninha pra frente. Ou pessoas sentadas com as mãozinhas na coxa. Tá? Então, esses eram os tipos de escultura. As esculturas eram sempre feitas retas, sérias, bem sérias, e com material bem duradouro, como granito, ou ouro, por exemplo. No caso aqui dos sarcófagos. Os sarcófagos também eram considerados esculturas porque, olha lá, ele era todo esculpido, né? Todo modelado, tá vendo? Então, também eram considerados esculturas. Agora, vamos falar a respeito da pintura. Pintura egípcia. Então, vamos lá. Pintura egípcia. Predomínio da frontalidade. O que seria essa frontalidade? É a lei da frontalidade. Que eu quero até que vocês pesquisem, tá? No caderno de vocês, o que é a lei da frontalidade. Tá bom? Vocês podem pesquisar e escrever no caderno de vocês. Eu vou até colocar aqui no chat pra vocês. Espera aí. Vou escrever. Lei da frontalidade. Então, uma das tarefinhas vai ser essa. Vai ser isso e fazer um desenho. Vou falar já já do desenho, tá? Então, vai ser pesquisar, escrever no caderno o que é a lei da frontalidade. E depois fazer um desenho de escultura egípcia. O que seria o desenho de escultura egípcia? Olha lá. Eu quero a máscara mortuária do Tutankamon. Então, vocês vão escrever. Pode ser essa ou pode ser essa. Tá vendo? E ela é assim, ó. Ela de verdade, ela é assim. Toda de ouro com pedras azuis aqui. Pastilhas de vidro azuis. Tá? Oi. É qualquer escultura ou só do Tutankamon? Eu quero essa. Eu quero a máscara mortuária do Tutankamon. Quero essa aqui, ó. É só colocar a escultura, ó. Desenho de escultura egípcia que aparece. Parece ela, tá? Aí eu quero ou você faz essa ou essa, ó. Que são as mesmas. De preferência é essa, né? Que ela tá bem de frente. Aí pode ou imprimir e só pintar, ou pode desenhar ela e pintar. Tá bom? Na hora de pintar, se você tiver lápis dourado, pinta de dourado. E aqui é azul, viu, gente? Parece, é meio esverdeado, ó. Mas é azul, na verdade. Tá? Esses riscos aqui de trás. Se você não tiver o lápis dourado, você pode pintar com aquela cor ocre. Você sabe qual que é o amarelo ocre? Amarelo ocre é aquele conhecido de quando vocês eram pequenininhos, que falavam a cor de bosta. Amarelo mostarda, tá? Aquele amarelo mais escuro. Então, se você não tiver o dourado, você pode pintar de amarelo escuro. Tá bom? Então, de tarefa é essa escultura, né? Escrever escultura egípcia, máscara mortuária de Tutankamon e fazer. E fazer a pesquisa sobre o que é lei da frontalidade. Pode falar. Escreve no chat como a gente tem que procurar também a foto. O professor, pode imprimir ou desenhar? Isso. Imprimir ou desenhar. Tá? Bom, então é isso. Na parte de arte, né? A tarefa vai ser essa. Vou falar mais um pouquinho aí de arte. Aí a gente já vai pra aula de projeto de vida. Bom, meninos. Então, agora nós vamos falar especificamente aí de pintura. A pintura, ela era cheia de regras. Muito mais do que a escultura. Qual era a principal regra? A lei da frontalidade. O que era a lei da frontalidade? O tronco tinha que ficar de frente. O que é o tronco de uma pessoa? Isso aqui, ó. A parte da cintura dos ombros, do pescoço aqui. Isso tinha que ficar de frente. Enquanto as pernas, os pés e a cabeça eram feitos de perfil. Ó, o olho ficava de frente, como se estivesse de frente. O olhinho, o tronco de frente. Os braços, a cabeça e os pés de perfil, de lado. Então, é como se ele ficasse de lado. Lembra do pica-pau? Que no pica-pau ficava... Andando de ladinho? Quando era episódio egípcio. Egípcio, né? Então, esse andar de ladinho aí do pica-pau era porque ele fazia uma ilusão alegre da frontalidade. Por quê? A lei da frontalidade tem que ser o pescoço aqui, a parte do rosto de lado, os pés de lado, as mãos de lado, mas o tronco tenta de frente. Então, tem como uma pessoa ficar assim de verdade? Não, mas no desenho egípcio, eles acreditavam que o ideal seria fazer assim. Então, fica lá os pezinhos de lado e o tronco de frente, o resto de perfil. E, ó lá, os polegares e os pés deveriam estar bem visíveis, né? Os dedos dos pés. Aí, olha só mais um exemplo. Olha lá, o tronco bem de frente. Ó, o tronco de frente, tronco de frente. E os membros, né? Que é cabeça, braço e pé, sempre de perfil, sempre de lado. Tá? Aqui em cima vocês têm alguns hieróglifos, que é escrita sagrada, egípcia. E embaixo, ó lá, a representação do faraó e dos deuses, ó. Aqui é o deus Eros e aqui o deus Anubis, tá? O deus Anubis era o deus da morte. Aí, ó, mais um exemplo de pintura egípcia. Olha aí esse aqui. Esse aqui dá pra ver certinho. Esse é o deus Anubis, olha lá. Olha só os pés. Sempre de lado. Pés de perfil, pernas de perfil, braços de perfil, cabeça de perfil. Tronco de frente. Olho de frente. Então, e aqui, olha lá dos lados, ó. Sempre tinha hierógrafo, que era escrita sagrada, ó. Tá bom? Características dos desenhos. A representação pictórica dos egípcios, sempre que tiver escrito, viu gente, representação pictórica, quer dizer que é desenhada, tá? A representação pictórica dos egípcios segue regras que já estavam bem definidas no tempo do Império Antigo, a 2.575 anos antes de Cristo. E seus princípios e fundamentos eram considerados estabelecidos desde o tempo dos deuses. Época mítica das origens de todo o mundo egípcio. A estabilização do corpo humano está na base destas imposições. A figura parecia desenhada como se fosse olhada a partir de diversos pontos de observação. O rosto está sempre de perfil, mas um olho era visto de frente. E para poder ver o observador e o seu mundo. O busto está de frente, mas os ombros até as... O busto é isso, os ombros até as ancas, que é aqui a parte da cintura. Mas as pernas estavam de perfil. Então, pernas de perfil, cabeça de perfil, tronco de frente e olho de frente. Não se esqueçam disso. Essas são as regras da lei da frontalidade, não é bem? Aí aqui, olha lá, algumas fotografias do túmulo de Tutankamon. O túmulo de Tutankamon, no Vale dos Reis, foi descoberto em 1922 por Hovold Kater. A harmonia e o equilíbrio deveriam ser mantidos. Qualquer perturbação desse sistema e, consequentemente, um distúrbio da vida após a morte. Então, olha lá, como eram os túmulos por dentro. Olha nessa foto aqui. Olha lá, ficava uma caixa mortuária com sarcófago dentro. É claro que a caixa mortuária era tampada também, né, gente? Tinha um tampão aqui de pedra. Aqui eles colocaram o vidro porque agora virou museu, né, esses lugares. Agora é aberto a visitação. Então, aí colocaram o vidro para a pessoa poder observar. E as paredes dos túmulos eram todas recobertas de desenhos e pintura. Porque os desenhos e as pinturas eram considerados sagrados também, né? E aí contavam um pouco da vida do faraó que estava ali enterrado. Mostrava as coisas que ele tinha, se ele tinha plantações, se ele tinha riquezas. Então, estava tudo desenhado ali nas paredes porque o desenho era sagrado para eles. A arte egípcia, a semelhança da arte grega, apreciava muito as cores. As estátuas, o interior dos templos e os túmulos eram bem coloridos. Então, tudo era colorido. Até a esfinge, as pirâmides, elas eram pintadas. Hoje em dia elas não são mais. Por quê? Porque o vento, a chuva foi tirando, né? Foi tirando a pintura que elas tinham. Olha aqui. O sarcófago aberto, a máscara mortuária também de ouro. Falei que a hora que eles abriram o caixão era de ouro, que era o sarcófago. A hora que eles abriram em cima da múmia, tinha uma máscara também de ouro. Esse é o Carter, que descobriu o caixão. Aí, olha lá, tudo que eles acharam lá dentro, eles estavam tirando, né? Várias coisas, vários objetos, baús cheios de tesouro, cheios de ouro. Por quê? Que os egípcios guardavam tudo isso no túmulo. Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, quando o faraó voltasse a viver, o faraó ia precisar de riquezas. Então, quando o faraó morria, ele era enterrado com o tesouro. Para que a hora que ele voltasse a viver, ele pudesse utilizar aquele tesouro. Entendeu? Então, tudo tinha a ver com eles acreditarem na vida após a morte. E existe, é claro, a mumificação. O processo de mumificação. Mas, o processo de mumificação, nós vamos falar na nossa próxima aula, tá bom? Hoje, então, nós falamos um pouco sobre pintura e sobre escultura egípcia, né? Então, vocês vão fazer como tarefa a pesquisa, o que é a lei da frontalidade, tá? Pesquisa da lei da frontalidade e o desenho da máscara mortuária do Tutankamon. Pode falar. A pesquisa pode ser impressa? Pode. Pode ser. Só não esqueça de ler direitinho, tá? Não adianta só imprimir e não ler. Tem que ler direitinho para poder saber, tá bom? Então, essa é a tarefa de arte de vocês. Bem, então, a nossa aula de arte de hoje fica por aqui. Então, vamos lá.